A equipe de saúde da Ilha, em parceria com a Faculdade de Odontologia do Recife, iniciou a Semana de Busca Ativa de Lesões Orais e Câncer de Boca, no mês de novembro. As visitas domiciliares acontecem até sexta, com o objetivo de identificar pacientes que apresentem maior risco de lesão oral. Esse projeto é o projeto Busca Ativa de Lesões Orais e Câncer de Boca, que a gente faz todo ano, uma vez por ano, e que consiste em visitar os pacientes, procurar Busca Ativa nos pacientes que são mais propensos a desenvolver o câncer, tipo alcoolista, tipo fumantes, ou que o Câncer já tenha identificado alguma lesãozinha. A equipe de saúde bucal está atendendo em vários bairros da ilha. A ação também atenderá por demanda espontânea. Essa é a quinta edição do projeto e já previu vários tipos de lesões nos noroenses. Foram resolvidas na ilha. A gente fez a biópsia, tirou essas lesões, levou para o continente, fez o histopatológico e fez a prescrição de algumas medicações e também as orientações aos próprios pacientes, para evitar o fumo, o álcool, a radiação solar, se proteger do sol, usando os protetores solares, chapéus. Então, esses pacientes conseguiram evoluir sem ter o câncer de boca. Obrigado.